Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita Muita luz a quem acredita então vem Ora correndo pro rumo, meu sonho de consumo Era entrar nesse corre, só não foi tão fácil Assumo, mas resumo são letras enquanto se... Agora vem geral, todo mundo agora na virada Moto treta, nesse conceito, podia ser até Anderson Leite que vai perder do mesmo jeito Aê, cê tá ligado na moral, porque hoje nessa batalha pra você cê passa mal Aqui é aldeia, vou te falar meu mano, mas você vai sofrer mais do que no fluxo urbano Então, cê sabe como é, nesse momento de batalhar agora, acho melhor cê meter o pé É um outro treta, no rap improvisado, eu vou meter o pé na sua cara, escolhe qual dos lados Vamos tirar o palo ímpar, cê sabe que agora o cara que garimpa Cê sabe que eu sou forte, e agora eu não uso suporte Moleque, é inevitável que cê fique na pela vi, eu te entorte É usar suporte, esse é o clima, mas demora meia hora pra começar a sua rima Aê, eu te falo, isso é foda, não tem suporte, mas esse MC só vem de cadeira de roda Eu demoro meia hora, o tempo é meu, o relógio é meu, e cê fica no breu Deu pra entender que cê é da guela, eu vim de cadeira de roda e te atropelo com ela Aê, não atropela com ela no tapampa, porque a calção de alta e pra você hoje não vai servir uma rampa Aê, cê tá ligado na questão, você tem suporte pra você hoje e se passa no busão Pega o passeio do pai que eu fico bem na moto, eu não tô de busão, eu tô na foto Repara que isso aqui é uma festa, rampa mesmo, eu vou usar a sua testa Eu falei que veio, não tô errado, cadeira de roda e ele veio todo descadeado Aê, cê tá ligado, se acostuma, isso daí não é falta de ideia, isso é problema na coluna Cê sabe que o pai encanta, descadeirado, mas ainda a benga levanta Mas isso aqui é importante, sai da minha frente, você é estrescante Ela soube que é audácia, graças ao Azuzinho, comemora com a farmácia Aê, cê tá ligado, esse é o clima, ainda bem que tem o Viagra, cê agradece a medicina Aê, então desculpa, desculpa, perdão, solta, solta, desculpa, desculpa, desculpa Nossa, véi Nossa, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do mototreta Barulho para as rimas do refel Bula do mototreta Caralho, aí é muita foda, quem reclamou essa porra aí que eu tô até perdido Matou o treta, que reclamou essa Eu quero ver, eu quero ver Sank Falou besteira, hein The Black Helicopters E a família? Você apanha se fosse meu irmão Se fosse meu cunhado Viagra, você anda bem assanhado Vamos conversar nisso Só que o teu rap não levanta Nem com isso, nem com Viagra Aqui você não flagra Você quer sair inteiro, moto ou treta te estraga É isso que acontece, menino não é inteligente Você tem o diamante na blusa Mas só que não tem na mente Não tenho na mente, tá entendido Porque minha mente elabora e não é mente de vendido Eu falo pra você, vou te explicar Você fala de Viagra e não cojeito pro seu frio levantar Sabe por que a sua rima não acaba até o fim Meu freestyle é melhor do que catuaba com amendoim Então, você tá ligado, tá entendido? Com nada disso no freestyle você aumenta o seu libido Eu percebi Então sai do meu caminho Você usa Viagra pra deixar o bumbum durinho ou não? Eu não gostei Dessa atitude Repara o meu freestyle, o tamanho da magnitude Magnitude como isso é um fato Se falo de você, você quer distorcer os fatos Aí eu falo pra você nesse caminho Distorcer e contar a história Ah, eu sou uma coisa de velhinho Ah, menino Sai de ré Aqui é seu damiguer Se o mic tá na minha mão Eu falo do que eu quiser Você não pode mandar A vez é minha O que você tem Eu chego e embarro as suas linhas Fala o que quiser E agora não tem miguer Você fala o que quiser Mas escuta o que você não quer Então tá ligado, a regra crava Quando fala, você assume E vê se honra todas as suas palavras Na verdade eu peço licença Escuta o que eu não quero O que eu não quero é a sua presença Na moral Em cima da batida Abra um caminho Ali é a porta da saída A porta da saída tá sem medo Você perde a batalha E pode ficar sossegado Que você volta pra vinhedo Aê, eu te falo Tá em coma Não quer me ver Vai embora Que pra você a rabeira vai ser carona Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do Mototreta Barulho para as irmãs do Refel Mototreta Refel Vocês tão ruim de puxar terceiro, hein, mano Caralho, véi Nossa Terceiro 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 Aê, agradece, família Vamos que vamos É terceiro horário Daquele jeito o Mototreta começa Aê, aê O bagulho tá doido Eu quero ver, eu quero ver Sabe Sabe Cê não chega no meu nível nem com escada mais giros Sabe por que no rap eu sou verdadeiro Não sabe que escada mais giros É escada de bombeiro Na moral da sua vida do cabo Não sou bombeiro, mas tem pra apagar o fogo do seu rabo Aê, aê, aê Ó o papo desse cara, a ideia não é verdadeira Ele não é bombeiro e do mongueiro ele entende da mangueira Aê, eu vou lá improvisada Cê não é e fala dele pra ele poder te servir de escada Aê, olha só, eu não acabo, ele salvou um gato Era ele, faz carinho nas costas e levanta o rabo Aê, cê tá ligado, tá sem mármore Ele teve que salvar o gatinho que tava preso na árvore Gostei, gostei Conforme passa o tempo, você melhora Cê quer ver a mangueira de bombeiro, mas agora não é hora Entende Vai ser depois da meia-noite Mas por enquanto você sai espancado nessa foite O papo desse cara é estranho Pra tudo ele quer ficar fazendo papo de tamanho Aê, o bagulho, mano, é o discu É grande vacilão, dobra e enfia no seu cu Eu sei que tá tudo moderno, não curto modernidade Não faz essa parada, ele tem outra utilidade Sabe que é só Deus que idolatro Quer saber a utilidade? É só ficar de quatro Aê, aê Não quero saber por isso, eu fujo disso Por isso eu prefiro fazer um freestyle no compromisso Aê, eu falo, você toma um dole, serve só pra isso Serve pra ficar balançando, porque é mole Ai, ai, ai Vai embora É melhor se recolher Se você quiser eu te impresso e você usa de bambolê Você pode rebolar Você não é foguete, mas daqui vai decolar Olha só o papo, não é cruel Você tá se achando pensando que é o latrel Agora você cai nesse free Você ficou de cadeira de roda Ele falou Eu caí? Nossa senhora, palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do Mototreta Barulho para as irmãs do Refel Mototreta Refel Mãos para o Mototreta Mãos para o Refel O negão do WhatsApp ganhou, família O negão do WhatsApp ganhou